Nós temos tanto que viver, temos tanto que aprender um com o outro, por isso eu te peço, fica comigo, fica a vida toda ao meu lado, se puder e não for pedir demais, fica comigo pra sempre, prometo que deixo você dormir do lado da parede da cama e também prometo te fazer cafuné depois de um dia cansativo, não posso prometer que deixarei de lado as piadas bobas que eu faço, ia ser difícil pra mim, mas posso prometer que não vou ficar chateado se você rir de mim quando eu tropeçar em meus próprios pés, admite vai, eu sou todo bagunçado, mas que você procurava esse homem apaixonado, procurava em mim tudo o que faltava em sua vida, se tem uma coisa que eu posso prometer, com certeza que sempre, sinceramente sempre, haverá amor em nossa casa, você não precisará se preocupar com mais nada meu amor, café, cafuné, amor, carinho, sempre estarão em fartura dentro do nosso cafufo, de verdade, se você está procurando alguém que saiba te conquistar, sou eu, pode parar de procurar porque estou bem aqui na sua frente, te falando do meu amor, do meu desejo, do meu carinho, por você, quero te valorizar, e tudo isso que estou te oferecendo, tudo isso pode permanecer na sua vida, pelo ínfimo preço de um amor eterno, e companheiro, sempre esperei o melhor da vida, sempre esperei que pudesse ser feliz, que pudesse atingir os meus objetivos, e encontrar tudo o que eu tinha planejado no início, e encontrei isso tudo em você, viver ao seu lado, Ah, faz de mim um homem apaixonado, e eu entendo que conquistei todos os meus sonhos, hoje eu sei que a vida é muito melhor do que eu desejei, porque estamos juntos, e estaremos juntos por toda a nossa vida, e poderemos construir os nossos sonhos, um ao lado do outro, estar com você, torna o meu viver mais pleno, faz com que eu me sinta ainda mais, impelido a viver da melhor forma possível, pois, sou tudo o que você procurava, e você é tudo o que eu procurava, para me fazer feliz, não importa quais sejam os seus planos mais malucos, eu sempre vou te incentivar a ir em busca do que você sempre quis, meu amor, eu sempre vou te incentivar, a ir em busca dos seus sonhos, sempre vou estar com você, inclusive estaria aqui se alguma coisa der errado, eu sempre vou segurar na sua mão, e dizer que as coisas vão ficar bem, pois sou teu homem, que te ama, e quem ama cuida, se depender de mim, tudo o que você sempre sonhou, se tornará realidade, se depender de mim, tudo o que você sempre quis, estará a um passo de distância, pois eu te amo, e quem ama, ajuda o outro a crescer, quem ama, se apaixona todos os dias, pela mesma mulher, e eu quero que você seja feliz, e vou me esforçar para te fazer, feliz, farei de tudo, para que tudo isso aconteça, por mais malucos que sejam nossos sonhos, sempre meu amor, estaremos lado a lado, um do outro, e eu te incentivo, e você vai, sim, vai sim, realizá-los, todos os seus sonhos, vai buscá-los, pois seus sonhos, se tornaram, os meus sonhos também, sempre te amei, sempre vou te amar, nunca tinha sentido algo tão forte, tão gostoso, tão intenso, que inundou o meu coração, e veio reconfortar, a minha alma, quero apenas que esse amor, possa ser sua moradia, meu coração, seu lugar preferido, que você encontre em mim, tudo o que sempre precisou, que você encontre, tudo o que procurava, quero que o meu amor, cuide de você, e que você se sinta segura, para ser, quem quiser ser, que este nosso amor, possa te trazer, toda a paz de espírito, que você sempre buscou, na vida inteira, ah, meu bem, eu quero dizer, de todo o meu coração, que eu poderia te dar, muitos motivos, para ficar comigo, pelo resto, de seus dias, mas, vou dar apenas um, e acredito que bastará, prometo, que se você escolher, passar a sua vida, ao meu lado, será ainda mais feliz, sim, vou dedicar, a minha felicidade, para te fazer feliz, nessa vida, seremos felizes, um ao lado do outro, encontraremos abrigo, encontraremos paz, que sempre precisamos, encontraremos amor, ao lado um do outro, vamos cuidar um do outro, nesse amor, poderá fazer a sua morada, sem se preocupar com o amanhã, porque amanhã, ainda estarei ao seu lado, te amando, mais do que tudo, esse, é um dos milhares, de motivos, que eu poderia te dar, para que você fique comigo, pelo resto, de nossa vida, mas prefiro, te dar motivos, todos os dias, nas minhas, nas minhas lindas, lindas mensagens, mensagens de amor, te mostrando, te mostrando, que você é, a inspiração, de cada minha poesia, você é, o meu grande, e verdadeiro amor, você, você me mostrou, que todos nós, passamos a vida inteira, procurando alguém, que nos faça sorrir, com o mínimo de esforço, você me mostrou, que eu encontrei, esse alguém, em você, você, que alegra, os meus dias, apenas por estar presente, apenas por existir, e eu, sou o apaixonado, e estarei ao seu lado, pelo resto, de seus dias, te arrancando, risadas, gargalhadas, sorrisos bobos, estaremos juntos, felizes demais, e até mesmo, cheios de amor, na nossa vida, nunca faltará, nada, pode ter certeza, que eu farei, de tudo, para que você sorria, farei de tudo, para te fazer, a mulher mais feliz, do mundo, pois eu amo você, você é tudo, que eu procurava, e precisava, para viver, receba, um beijo, gostoso, apaixonado, do seu mineirinho, que tanto, te ama, confira, sua inscrição, em nosso canal, aquele joinha, gostoso, e é claro, se abra, nos comentários, se declare, e fale, para mim, de todo, seu amor, com todo, seu coração, estou aqui, meu bem, para te fazer, feliz, atau, se probable, se não se